Então, gente, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês os meus bebezão, né? Que vão para a roça semana que vem. Aí, aqui está o Tiquim. Ei, Tiquim! Tudo bem? Ele ficou aleijado, né? Vocês sabem, mas ele anda de um pé só. Essa daqui é a nossa franga mestiça. Ela é brama com índice gigante, tá? E ela está com dois meses, todos eles, né? E aquela dali é um franguinho também. Ele é legítimo. Esse aqui é um dark, tá? E ele é um franguinho. Olha aí, ó. E a gente tem essa da franga aqui que é mestiça, tá, gente? E o Tiquim, né? Olha o tamanho dos bitelos. A gente vai levar para a roça essa semana. Só o Tiquim que vai ficar. O Tiquim vai ficar aqui em casa porque não tem como ele ir para lá assim, né, gente? A gente leva ele para passear lá de vez em quando, né? Olha só, ele fica em pé assim, de um pé só, né? Como ele está aí dentro, eu não quero tirar ele porque senão vai espantar os outros. Mas vocês estão vendo aí como é que ele está lá, o pezinho dele. Deu para ver, né, gente? Mas ele está lindo, né? Aí está os meus bebês, os últimos bebês da temporada. Enchada, né? Uma franga, um frango. Olha aí. Você vê, né? E... Eles estão imprensados na caixinha. Mas vocês veem como é que eles são. Eles não saem daí, gente. Eles já vão para lá porque teve um problema. Meu pai teve doente esses dias, né? E... Mas não é que foi convite, não. Foi uma taruíra que caiu e deu um cobreiro no rosto dele e ficou todo inchado. Lá na roça. Não sei se foi a largata ou alguma coisa assim, né? Então, ele ficou aí. Então, os bichos ficou aqui. Mas a gente já está levando para lá, tá, gente? Só o Tiquinho que vai ficar. Tiquinho! Tiquinho! Hã? Hã? Cadê? Escondeu a cara? Uh, tadinho. Então, aí está aí, tá, gente? Nossos bebês que cresceram mais que a caixa. Dois meses só. Olha só isso. Cadê, cadê? Tinho do céu, gente? Ai, que bonito! Tá bom, gente? Então, é isso. Olha só o tamanho dos bebês com dois meses. Meu Deus! Gigantescos! Então, tá bom, gente. Beijos!